Sejam super bem-vindos ao nosso canal Coisa de Famoso e o canal Coisa de Famoso te deixa bem informado sobre a vida dos famosos e a influenciadora Polina Rocha compartilhou como sempre um pouco do seu dia E nessa segunda-feira ela foi ao ensaio de um programa, não sei se é de TV, não sei se é um podcast, mas que ela vai participar E também a Poliana mostrou os lindos presentes que ela comprou para o netinho José Leonardo Gente, fiquei hoje um pouquinho sumida, mas na verdade eu tive duas reuniões online, que por sinal foram super produtivas E agora para finalizar o dia de hoje eu estou indo lá no Órion e nós vamos ter um ensaio geral da Conexão Mulher Que vai acontecer amanhã às 19h, que eu tenho certeza que vai ser maravilhoso Gente, eu levantei hoje super reflexiva, na verdade ontem eu estava arrumando o almoço e minha unha quebrou assim no meio, sabe? E saiu muito sangue, ficou latejando, inclusive está latejando E aí eu fiquei pensando, gente, uma unha, né? Como que desconcerta a gente assim? Ela latejando, me incomodando o dia inteiro, ontem, hoje E eu falo assim, às vezes quem tem um acidente ou quem perde alguma parte do corpo, machuca, né? Ou tem alguma doença E aí eu estou bem pensando nisso e eu acho que sempre é motivo da gente ficar o tempo todo agradecendo a Deus pela nossa saúde, né? E agora sim, a Polina Rocha mostrou os lindos calçados que ela comprou com todo amor e carinho para o Nedinho José Leonardo E aqui, ó, bonitinho E olha aqui, gente, esse mocassinho que eu achei lá, olha que coisa mais linda Eu fiquei encantada demais com as coisinhas, bom demais Olha essa botininha para ele para a fazenda Nossa Senhora, ela tem cada coisa muito linda Olha esse macacãozinho, gente, comprei três desse, ó Olha que coisa mais linda Essa cor também eu estou amando Agora depois eu vou entregar para a Vi, para ela ver se ela gosta